Música Em casa aí, né? E valorizar essa oportunidade que o Tamer tá dando pra todos nós. Olha só, olha só, confronto entre Fábio Júnior e Júlio Gorila. Olha só os detalhes na perna do Júlio. E essa condição, gente, ele mantém o ano todo. A categoria Classic Zik não demanda um off-season muito pesado. Ela precisa ter esse momento de relax, de descansar, claro, mas garantir o melhor físico. Não quer dizer um volume de peso muito grande durante off-season. A gente teve a oportunidade de conhecer o Urs Kalensinski aqui no Brasil. E ele tava em off-season e não tava grande, não tava volumoso absurdamente. Ele tava com uma cintura bem controlada, tudo bem condicionado, mesmo em off-season. A gente teve a oportunidade de ver ele nos palcos do Expo Super Show. Parabéns aí pelo confronto, Fábio Júnior e Júlio Gorila. Esse confronto aí certamente foi pra definir quem vai brigar com o Júnior na final. Olha só, hein? E é isso aí, atletas brasileiros representando muito. Muito bem, aproveitando a oportunidade de competir em casa, de trazer o show, de fazer o show, de trazer entretenimento, de trazer a oportunidade de outros atletas, de outras crianças. Temos muitas crianças aqui, muitas famílias, de aprenderem sobre o esporte, terem o contato mais próximo sobre tudo isso. E eu tô muito feliz com essa oportunidade que a Mansa Contest tem trazido pra todos os atletas brasileiros, que muitos atletas são profissionais e não tem patrocínio pra viajar. Olha só, pose down! Olha só, pose down! Pronto, Júlio Júnior! Parabéns, parabéns aos cinco atletas brasileiros que vieram representar e aproveitar essa oportunidade de competir no Brasil. Fala aí, Hugo, qual é o seu top 3? Ó, meu palpite, Javorski em primeiro, Fábio Júnior em segundo, Gorilla em terceiro, Luan em quarto e Maicon em quinto. E você aí do chat, pessoal, comenta aí, qual que é o resultado final na sua opinião? Comentem, comentem! E o seu, Aretha, o que você acha? Você acha que é decidido nas prévias ou nas finais? O que você acha? Eu acho que aqui teve decisão nas finais. Nas finais. Pelo confronto que aconteceu do Fábio Júnior com Gorilla, mostrou que não tava nada decidido. É verdade. É importante explicar isso pros atletas, pro pessoal que tá assistindo em casa. Às vezes, é definido nas prévias, mas se houver uma mudança muito brusca, olha só, já vão sair os resultados. Comentem aí, gente, quais são os seus resultados. Parabéns, Maicon! Quinto lugar, meus parabéns. E já pontuou? Já pontuou pro Olímpia e tá levando um trofeuzão pra casa. Lindo troféu, meus parabéns! Parabéns, Guerreiro! Até aqui tô acertando. Vamos ver agora, agora o bicho pega. Eu vou botar dinheiro em você, Hugo, na próxima vez. Meus parabéns! Top 4! Parabéns, Luan, físico muito bonito. Próxima vez, ó, eu vou botar dinheiro nas apostas do Hugo Abá, hein? E você aí de casa? Quem é o terceiro? Júlio Gorilla! Até aqui mantive o acerto, vamos ver. Você vai virar juiz, você vai virar juiz daqui a pouco. Agora é a hora, hein? Quem leva? Quem leva a classificação do Mr. Olimpia? Quem leva? Parabéns, Júlio! Gorilla, 3 mil reais pra conta, parabéns! É isso aí, parabéns, Fábio Júnior! É isso aí, Fábio Júnior! Fábio Júnior, campeão e qualificado para o Mr. Olimpia 2022! Meus parabéns, Júnior! Meu Deus, olha a emoção dele! Sensacional! Um atleta, um pai de família, um cara que carrega no esporte, no físico, o esporte que ama, e ó, não está dentro das principais marcas do Brasil. Olha a oportunidade! Para mostrar que nem só atleta patrocinado ganha evento, como muitas pessoas falam por aí. É uma oportunidade para as marcas que mexerem dele. Apoiarem ele agora! Tenho certeza que ele em breve vai anunciar um grande patrocinador. Não é qualquer atleta que pisa no Olimpia, e ele merece isso faz tempo. Olha só que maravilha, né? Que honra, o Brasil nos palcos do Pisteiro Olimpia! 10 mil reais, a espada de honra Muscle Contest e a vaga para o Olimpia! Ah, eu gosto muito mais da espada, hein? Mas, gente, espada nova é uma novidade aqui para o Muscle Contest International, e é aquela coisa, aquela lembrança que você vai guardar para sempre. Exato! O dinheiro você gasta, e gasta rápido! Gente, 10 mil reais, vai embora, numa preparação! O que você vai fazer?